Se de mim nada consegues Não sei porque me persegues Constantemente na rua Sabes bem que estou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser tua Lá porque és rico e elegante Queres que eu seja tua amante Por capricho ou presunção Eu tenho meio do pobre Que possui alma enorme É toda a minha paixão Rasguei as cartas sonhas E nunca quis receber Joias ou flores que trouxessem Não me vendo nem me dou Pois já dei tudo o que sou Com amor que não conheces Não me vendo nem me dou Pois já dei tudo o que sou Com amor que não conheces E aí E aí Obrigado.